E aí, gente linda desse YouTube? Como vocês estão? Voltei com o Shein. Gente, confesso pra vocês, eu dei uma pausa, uma pausa, né? Se você for ver, sei lá, no mês passado, mês retrasado, teve vídeo da Shein, mas eu sempre faço com bastante frequência, mas, enfim, devo alguma explicação? Não devo! O que eu quero dizer é que vai ter bastante vídeo da Shein, porque chegou muita coisa, eu deixei acumular, e é isso mesmo, meu povo. E o detalhe, vai rolar bazar lá no Enjoei, vai ter, tipo, 200 peças. Pra você que se preocupa, Gabi, pra onde vai tanto produto que você compra, que você recebe, meu Deus, quanta peça. Gente, porque é tranquilo, a gente faz doação, a gente faz bazar, e lá no Enjoei, no dia 14 de julho de 2023, vão ter muitas peças legais, sapato, roupa e acessório. Então, já coloca aí na sua agenda, que eu quero ver vocês, ó. Comprando, pra quem é pequenininha que nem eu, que tá querendo usar aí 34pp, vai lá no meu bazar do Enjoei, tá bom? Então, vamos lá. Essas compras de hoje são de peças de inverno. São casacos e tudo mais, então, vamos testar junto. Eu espero que eu possa conseguir colocar no título peças que deram muito certo, porque eu quero que dê muito certo. Vou começar com essa daqui, de... é Daisy? Daisy Less. Isso aqui... Ai, meu Deus, que delícia! Que molinha, que pelinho de qualidade. Gente, olha que cor linda a areia. Como uma deusa! Ai, que delícia! Achei de uma qualidade pesada. Ó, vamos experimentar. Não tenho muito o que dizer, quero botar. Vamos botar, olha... Isso aqui pra você usar com uma jaquetona por cima, ou uma calça cintura alta, que no caso não é este pijama, meu povo. Vamos ignorar o pijama? Mas, ó, aqui no corpo, vocês conseguem ter uma noção de como ela é mole? Olha isso aqui! Que coisa gostosa! Ela é um abraço! E é um pelinho de muita qualidade, é um pelinho longo, tá vendo? Olha que bonito! Oh my God! Eu amei, Daisy! Não temos um look, mas dá pra ver a peça vestida no meu corpo, né? Deixa eu ver que tamanho que eu peguei. Ó, peguei PP. Vou deixar pra vocês aí o ID. E eu tenho um cupom de desconto que dá 15%. Além disso, gente, tá rolando promoção. Assim, a Shein, além de fazer tudo que eles fazem de promoções e de cupons, todo mês que tem temas, eles fazem promo. Tipo, esse mês tá rolando o da Festa Junina. Então, eu vou deixar todas as informações de promoção de Festa Junina pra vocês aqui embaixo na descrição. Ai, eu amei isso aqui, gente! Olha aqui, ele é muito quentinho. Aprovado, nota 10. Vamos para a próxima. Ai, cadê você? Eu tava louca pra testar isso aqui, testar, pra ver se vai ser bom. Isso aqui é uma jaqueta de couro. Não é de couro de verdade, né? Eu sempre vi muitos modelos de jaqueta de couro na Shein, mas eu nunca tive coragem de comprar. Não sei porquê. Mas, gente, esse aqui eu achei tão bonito. Calma, vamos vestir. Ó, antes que vocês perguntem, sabe as jaquetas de couro da Zara? As da Zara, elas são pesadas, elas têm um couro grosso, geralmente duro. Não duro, mas é um pouco mais duro. Esse aqui da Shein é bem molinho, parece um grosso, parece um couro meio fino, assim. Que tem até stretch, ó. Eu achei confortável, tá? Ó, tem até etiqueta Shein Sexy. Será que é isso? Eu gosto de jaqueta assim. Eu tenho uma da Amaro, vai fazer uns 4 anos. E ela é desse material aqui, molinha, molinha. Ai, que linda! Ai, eu sabia que ela ia ser linda. Olha, gente. Ó, ela ainda tem esse cintinho aqui. Deixa eu ver se tem algum suporte, ó. Tem. O passa-cinto aqui do lado. Gente, eu gosto disso aqui, ó. Nossa, jaqueta de courinho que você consegue se mexer, né? Tem umas que são tão duras que, pelo amor de Deus. Ó. Eu não tô do melhor jeito do mundo pra mostrar pra vocês, né? Um lucão. Mas aqui a gente tá fazendo é testar, experimentar junto, como eu sempre faço. Ó, ela tem esse zíper na manga, que aí você pode... Ai, como eu tô estilosa, olha. Deixa eu ver se dá pra fechar. Eu nunca fecho jaqueta de couro, eu acho que perde um pouco do estilo. Eu gosto de usar aberto. Mas dá pra fechar. Ó. Vou fechar tudo. Olha que loucura. Gente, eu amei, assim. Isso aqui não é nota 10, não. Isso aqui é nota 1.000, gente. Eu amei. Olha como ela fica na cintura. Fica uma coisa, assim, bonita, né? Ó. Olhem os detalhes aqui. Ó. Deixa eu ver se isso aqui existe. Não, é só enfeite. Apenas aprovadíssima. Essa daqui é uma que vocês vão querer comprar. Não queria nem tirar. Amei, amei, amei. Deixa eu pegar o tamanho, mas provavelmente eu peguei PP, tá? Ela também é 100% poliéster, viu, gente? Eu peguei tamanho 34 PP. Ficou perfeita. Minha nova jaqueta de corinho preferida, gente. Ai, eu amei. Amei de um jeito. Eu preciso dizer que eu sou viciada em marrom? Não, né? E aí, eu tava fazendo um curso. Tem que contar a história, gente. Porque se eu não contar a história, não tem graça. Eu tava fazendo o curso de maquiagem lá na Escola Madre. E a professora, Stephanie Sueiro, que inclusive é uma influenciadora e maquiadora maravilhosa. Gente, eu amo o estilo daquela mulher. Ela foi com uma camisa marrom da aula que eu fiquei, assim, obcecada. Eu tive que, no mesmo dia, procurar uma igual na Shein. Sim, tive que procurar na Shein porque eu tenho a parceria. Eu falei, ah, com certeza, né? Não vou pagar, vou pegar mesmo. Aí, gente, eu achei uma parecida. Não é igual, mas é parecida. A dela ainda era um pouco menos quente que isso aqui. Isso aqui tá quase que por um terra. Mas, uou, eu não peguei essa camisa ainda, tá? A primeira vez. Ela é bem molinha. Também é da Daisy. Gente, Daisy é difícil errar, né? Ai, era assim que eu queria. E eu gosto de camisa, que não é aquele algodão duro. Geralmente, é algodão, né? É algodão que não pega muito o formato do corpo. Ele é um negócio mais durinho. Esse aqui, ó, você tá vendo que ela é molinha? Eu gosto de uma camisa molinha pra você poder usar mais aberta. Ela tem esse detalhe aqui do botão, que é como um botão de pérola, que eu achei lindo. E essa gola dupla, fala sério, pelo amor de Deus. E o tecido parece até que é meio, né, brilhante. Um acetinado, né? Você consegue ter noção disso? Deixa eu ver se isso aqui é amassado. Eu não tô sabendo dizer se isso daqui é amassado ou é do material, tá? Enfim, galera, vamos testar isso aqui, vamos provar. Tô empolgada. Tenho que falar isso aqui. Prestem atenção quando vocês forem comprar camisa na China, não vai fazer a cagada que eu fiz. Olhem a cor do botão. Vou mostrar, calma. Melhor do que falar é mostrar. Como eu mostrei pra vocês, esse botão aqui é da cor da camisa. Tá vendo? Ele fica escondido. Eu comprei essa laranja. Olha a cor do botão, meu povo. Pelo amor de Deus. Eu juro, eu não consigo usar. A única vez que eu consegui usar essa camisa foi na praia, como uma camisa, tipo, saída de praia mesmo. Mas pra sair é impossível. Parece botão de brinquedo. Então, olhem a cor do botão, tá bom? Olhem todos os detalhes quando vocês forem pedir uma peça. E eu já devolvi peça pra Shin. Se você não sabe, você pode devolver. Nossa, é muito prático. Deixa eu explicar pra vocês. Porque eu achei, meu, vai demorar muito pra eles devolverem meu dinheiro. E pra chegar na China de novo, a Shin pensa em tudo. Você solicita a devolução, vai ter que mandar foto da peça e contar o porquê que você tá devolvendo. E aí você vai postar no correio. Eles têm um centro de distribuição aqui no Brasil. Então, assim que a sua peça chega nesse centro de distribuição, você já recebe o reembolso. Não demora nem uma semana. Porque eles são espertos, né? Eles vão acumular o máximo de devoluções possíveis pra depois mandar tudo junto lá pra China. Então, não é um pacote cada vez que vai lá pra China, entendeu? O AliExpress faz desse jeito. Eu achei meio burro, né? É assim que funciona. Se você precisar devolver alguma peça na Shin, pode devolver sem problema. E é isso. Vamos experimentar aqui minha camisa. Ela não tá no look, mas ó... Ai, que perfeita. Gente, o material disso aqui é muito gostoso. Olha que linda que ela é. O legal é que assim, ó, você tem os dois botões aqui, tá vendo? E o resto fica escondido, ó. E aí a gente tem esses botõezinhos aqui também. Nossa, eu achei tão linda. Muito chique, muito molinha, do jeito que eu gosto. Imagina isso aqui com uma... O que você quiser, né? O que você quiser. Deixa eu abrir. Dá pra usar abertinho também. Uma jogada. Eu gosto assim também, abertinho. Enfim, nota 10, aprovada. Próximo produto. Eu sempre recebo aqueles vídeos no TikTok de... Ai, minhas melhores compras deixei. E aí eu vejo, dependendo do estilo da pessoa, se bate com o meu, assisto até o final e pego várias dicas. E essa peça foi culpa de um desses vídeos. Olha esse blazer. Sério, é daisy, gente. É daisy, tá? Cara, assim... Que pesado. Esse aqui eu já fui experimentar, não usei ainda. Mas ele é um blazer bem robusto. Essa é a palavra. Pensa numa peça robusta que quando você pega, você tem certeza da qualidade. Ela tem peso, ela tem... Ela é preenchida. Meu vocabulário tá uma merda. Ela tem coisa pra pegar. Esse daqui é o daisy tamanho S. Tamanho P. Na deisy, gente, o tamanho S deles equivale a um PP nosso. Mas a China ajudou a nossa vida. E aí você tem o tamanho chinês, né? Da China. E o tamanho português. O que equivale. Então, o S da China é o PP pra gente. Ele é forrado com um tecido muito gostoso. Não é aquele tecido brilhante. Deixa eu ver qual a composição. Provavelmente é poliéster, né? 100% poliéster, meu povo. Vamos pôr por cima dessa camisa? Vai ficar feio? Eu acho que vai. Mas isso daqui é um blazer oversized. Eu tô falando muito hoje, tô explicando um pouco. É um blazer oversized pra você poder usar com shorts, com saia, com calça. Ou só ele, com meia fina. Nossa. E aí, tudo bem? Boa noite no Jornal Hoje. A gente vai falar sobre as estações do ano. Estamos no inverno. Você gosta? Eu não gosto. Eu tive que tirar a camisa, gente. Porque não ia dar pra vocês terem noção aqui do blazer. Ó. Blazer oversized tá em alta. Eu acho super cool, girl. Entendeu? E é isso. Ó. Nossa. Surreal a qualidade disso aqui. Olha de perto, meu povo. Ó. Os três botões aqui. Ó. Esse tecidinho. É grosso. Mas ao mesmo tempo, é leve. É encorpado. Veste bem. É oversized. E olha atrás o detalhe. Ele tem esse corte com botão. Ó. Ó. Oh, my God. Nossa. Surreal. Mas vocês conseguem ter uma referência boa mesmo de como ele veste num look completo pelas fotos que a gente tá deixando pra vocês. Nossa, eu amei. Eu quero outras cores. Eu quero um off-white já. Esse casaco aqui eu fui influenciada, sabe por quem? Por Nath Cangueiro. A nossa fashionista do Instagram. Eu vi ela num evento com um casaco bem parecido. E eu vi esse daqui na Shein. E eu pedi, gente. Eu pedi, entendeu? Esse aqui não é da Daisy não, eu acho. Mas a gente vai deixar tudo aí pra vocês, ó. É da Double Crazy. Agora a Shein tem várias marcas lá dentro deles, né? Lindo do site. E é um casaco de pelinho, sem botão, sem zíper. É aquele casaco que você bota. É um casaco curto. Nossa, esse blazer aqui. Que delícia de usar. Vamos botar aqui. Oh. Eu ia amar mais se ele fosse mais clarinho. Branco. Porque o branco você consegue usar com vários looks. Essa cor aqui eu vou ficar um pouco limitada, né? Ela é bem parecida com aquela outra lá que eu peguei. Nossa, mas bem confortável. Ele tem o forro. Ó, o que eu quis falar pra vocês? Comparar o forro. O forro do blazer, na minha opinião, é muito melhor do que o forro desse aqui, ó. Que é um forro brilhoso, sabe? Que você vai ficar com o suvaco fedido daqui duas horas que você estiver usando o seu negócio. É isso. Isso aqui é puro plástico. Agora, esse forrinho aqui, ó. Também é poliéster, né? Mas você pega assim, você sente. Nossa, que delícia. Sério. Vale muito a pena. Gostei, gostei. Eu acho que eu ia amar mais se fosse mais clarinho. Mas eu sabia que ele não era branco, né? Eu indicaria vocês usarem sempre com uma camiseta, que é alguma coisa que tampe o suvaco. Porque se você for ficar suando nesse tecido aqui, é que nem você usar um sapato de plástico, sabe? Uma sapatilha de plástico faz o dia inteiro. Depois você vai tirar daquele chulé, né? Atira a primeira pedra aqui. Nunca teve um chulézinho de Melissa. Conta aí pra mim. Nossa senhora, era cada chulé que eu tinha. Mas é isso, vai ficar um cheirinho aqui por conta do plástico, né? Eu digo plástico porque, enfim, que não é algodão, né, galera? Se vocês querem ver esses looks aqui montados real, tipo num look pra usar, vai lá no meu Instagram. Porque aqui, gente, no YouTube, eu gosto de mostrar assim. Que nem, eu tô abrindo os pacotes com as minhas amigas e mostrando como fica no corpo na hora. Sem montar muito look, sabe? Uma coisa mais despretensiosa. De todas as peças que eu provei aqui, não tem nenhuma que eu não gostei. Mas, nossa, se eu for falar, Gabi, qual das peças você acha que vale muito a pena comprar? Gente, esse blazer aqui, ele tá, tipo, mil de dez. E essa camisa aqui também me surpreendeu muito. Eram minhas peças preferidas. E eu arrasei nessas compras da Shein. Fala aí. Vou deixar pra vocês todas as informações que a gente tem da festa junina desse ano. Meu desconto e todos os ideas das peças. Me segue lá no Instagram, suas safadas. Um beijo e tchau! Gente, eu voltei porque eu esqueci de falar. A jaqueta de couro também, tá? Top 3, top 3.